Porque o DJ foi quem lançou essa putaria pra ela O DJ foi quem lançou essa putaria pra ela Bate com a boneca Cacereca Vem pra alegria, vem pra ousadia Porque com a minha firma a noite acaba em putaria Vem pra alegria, vem pra ousadia Porque com a minha firma a noite acaba em putaria Vem, vem, vem com a firma, vem com o bonde Chega a estilosa portando o seu iPhone Vem, vem com o meu bonde e mama dói direitinho Que o teu presente tá aí, tua boca cheia de leitinho Vem, vem com a firma, vem com o bonde Chega a estilosa portando o seu iPhone Vem, vem com o meu bonde e mama dói direitinho Que o teu presente tá aí, tua boca cheia de leitinho O DJ foi quem lançou essa putaria pra ela Bate com a boneca Cacacereca Rebola gostoso que assim é o gamunelo Cacacereca Rebola gostoso que assim é o gamunelo Ó, 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 ó Se ligou? Então vem, então vem Chega a estilosa portando o seu iPhone Chega a estilosa portando o seu iPhone Chega a estilosa portando o seu iPhone Obrigado.